Jai Rade, Jai Krishna! Eu sou a Vrajabhumi Devidassi e hoje eu vou falar sobre a Mirabai, uma poetisa muito famosa lá na Índia, que além de poetisa, é considerada uma samba. Até hoje ela é muito famosa, muito bem falada na Índia. Existem filmes, livros, histórias em quadrinhos, seriados, falando sobre a Mirabai. A Mirabai nasceu na realeza lá do Rajastão, no estado da Índia. E ela nasceu, obviamente, virou uma princesa. E desde pequenininha, com 5 anos de idade, ela tinha ganhado uma deidade, uma estátua de Krishna. E ela dizia que ela era apaixonada por Krishna. Ela brincava com aquela estátua de Krishna como se uma criança daqui do ocidente brincasse com uma Barbie. Ela andava tiracolo com aquela deidade, sempre carregando no braço, andando para lá e para cá, porque ela foi presenteada com essa deidade por um santo. E daí ela se apaixonou perdidamente por essa estátua de Krishna. E para quem não sabe, Krishna, lá na Índia, dentro de uma das vertentes do hinduísmo, ele é considerado a suprema personalidade da divindade. Então, a partir do momento que Mirabai viu essa deidade de Krishna, ela se apaixonou e nunca mais esqueceu. A vida de Mirabai completamente girou ao redor de Krishna, seu amado. Ela desejava Krishna como seu próprio marido. Ela queria ter uma relação marital, conjugal com Krishna. E, posteriormente, ela acabou virando uma rainha e ela não queria nem saber dessas obrigações e afazeres da realeza. Ela não queria ter se casado, ela se casou por obrigação. E lá na Índia, antigamente, porque Mirabai, na verdade, ela é do século XVI, 1502, 1556. É o período que ela viveu aqui na Terra. E ela, naquela época, a rainha, ao se casar, tinha que virar praticamente uma escrava do marido. Ela era obrigada a ter filhos, a dar filhos para o marido. Uma mulher que não desse filhos para o marido era como se não fosse uma mulher. E se hoje ainda, infelizmente, a sociedade indiana é muito conservadora e machista, imagine aquela época no século XVI, período em que Mirabai esteve presente lá na Índia. E daí ela não queria ter se casado. E ela e o marido nunca tiveram filhos. Então, não se sabe se é porque ele era estéreo, ela era estéreo, ou porque eles realmente nunca tiveram nenhum tipo de relação. Não se sabe. Mas ela realmente só queria saber de Krishna. e tem um bhajan, que é, na verdade, uma música que Mirabai fez para Krishna, porque ela saía tocando o seu instrumento e compondo essas canções, esses bhajans, em louvor a Krishna. E muita gente não gostava dela naquele período, porque falavam ou ela é louca, ou ela quer dar uma de santa para poder aparecer, para fazer autopromoção, ou realmente ninguém sabe o que tem na cabeça dessa mulher, porque ela não quer saber da vida da realeza, ela não quer saber do marido, ela só quer saber de Krishna. E ela, então, pediu para o marido construir um templo de Krishna para ela, nos arredores, nas cercanias do palácio, e ela vivia lá, dançando, em êxtase. Imagine isso naquela época. Para uma mulher ainda, da realeza, isso era inadmissível. E tanto que a família do marido, a sua sogra, a sua cunhada, eles tentaram assassinar a Mirabai, de várias vezes, de diversas maneiras, mas ela acabou, nunca morreu. Então, todos dizem que ela foi salva por Krishna. Mais um pouco assim, depois que o marido morreu, se eu não me engano, eles ficaram casados durante uns sete anos, mais ou menos, cinco ou sete anos. E o marido dela era um Kshatriya, ele era um guerreiro, como era comum acontecer isso na realeza. Ele era um rei, e daí ele vivia indo para as guerras, para as batalhas, até que um dia ele veio a falecer. E para isso, na verdade, foi uma libertação para a Mirabai. E após o falecimento do marido, ela só estava ali para cumprir com um dever, com uma obrigação, porque ela não queria estar ali. Então, depois que o marido abandonou esse corpo, partiu desse mundo, ela tirou todos os ornamentos dela da realeza, e pegou e saiu viajando pelas cidades sagradas da Índia, peregrinando, tocando os instrumentos dela e fazendo bajam, compondo essas canções. Então, tem um bajam da Mirabai, que chama Mereto Giridhar Gopal. Giridhar Gopal é um outro nome de Krishna, porque Krishna tem muitos nomes, como Govinda, Shamasundara, Jaganatha, ele tem infinitos nomes. Giridhar Gopal é uma maneira carinhosa também de chamar Krishna. Então, nesse bajam, a Mirabai está falando justamente sobre isso, o amor que ela sente pelo seu querido marido Krishna. Ela tratava Krishna como realmente um marido. E nessa canção ela diz, não há ninguém como o meu querido Giridhar Gopal. Aquela pessoa que tem as vestes amarelas, o corpo negro azulado, e que usa um turbante como a pena de pavão nele, é o meu marido. E essa é a descrição do corpo de Krishna. E nesse bajam, a Mirabai fala que ela cruzou a linha da dignidade, mas ela não se importa de ter cruzado, de ter perdido essa dignidade, porque isso não importa para ela. O que importa é ela falar sobre seu amado e procurar o seu amado Krishna, seu marido. E nessa canção ela continua falando que ela abandonou todas as vestes e ornamentos da realeza, ela rasgou as roupas dela da realeza e colocou uma roupa simples, de tecido simples, sem ornamento, sem nada, uma roupa crua, lisa, da cor ocre, o que é meio um tom alaranjado, que significa a renúncia, o celibato. Ela tirou todas as suas joias e as substituiu por apenas simples guirlandas de flores. E no final desse bajam, ela fala, ó Krishna, me tire aqui desse tormento, que para viver para a Mirabai era quase um tormento, porque ela sentia muita, mas muita saudade de Krishna. E muitas pessoas não aceitavam ela. Claro que tinha gente que admirava a Mirabai, com certeza, mas ela não se importava com isso. Só que as pessoas que não gostavam dela, às vezes tentaram machucar ela ao longo da vida dela. Então, no final, no último verso desse bajam, a Mirabai diz, ó, por favor Krishna, acabe com esse tormento, com esse infortúnio, para ela poder ficar próximo do amado. No caso, ela abandonando essa vida, morrendo, abandonando esse corpo, que a morte não existe, é só uma alteração no estado de consciência. E após abandonar esse corpo de Mirabai, ela finalmente conseguiria se encontrar com seu amado Krishna. Então, todos os bajans de Mirabai, ela tem muitos, muitos bajans. E todos os bajans dela têm esse tom de amor, de paixão, a espera pelo amado, a tortura de estar longe do amado, de não poder ver, abraçar, tocar o amado. Então, é sempre nesse humor que são os bajans de Mirabai, olhando para o divino como se fosse o seu grande amor. E temos que também ter um exemplo parecido com esse de Mirabai, para olharmos para o divino e nos apaixonarmos pelo divino, pela deusa ou por Deus. Esse é o sentimento mais puro que a gente pode sentir por alguém. Porque a mãe, quando tem um filho, que ele nasce, ela olha para o filho e se apaixona também. Então, estarmos apaixonados é sempre muito bom. E até hoje, como eu cometei anteriormente, ela é respeitada na Índia. E os bajans dela são lindos, tem muitos que vocês podem procurar no YouTube. E espero que vocês tenham gostado dessa história da grande poetisa e rainha Mirabai, pessoa esta que eu admiro muito. Muito obrigada pela atenção. Hare Krishna!